Assim que o tempo fica seco demais, a Daiane pega logo a bacia com água e a toalha molhada para tentar melhorar a umidade do ar, sobretudo na hora de dormir. Eu sempre coloco uma vasilha com água no quarto das crianças e até mesmo onde eu fico, na sala. Toalha molhada também ajuda bastante a amenizar. Em Goiás, não é exagero algum comparar o nosso clima ao de um deserto. No Saara, na África, a umidade chega a 15%. E por aqui, esse índice já chegou a 5%. Por isso, tudo o que puder ajudar a aumentar a umidade é bem-vindo. Mas as estudantes de medicina decidiram testar a eficácia dessas estratégias caseiras. A parte prática da pesquisa das estudantes de medicina aconteceu no ano passado, nos meses de julho a setembro. Elas avaliaram a temperatura e a umidade do ar em quatro quartos. Todos eles com características bem semelhantes. Em um deles, elas utilizaram o umidificador de ar. No segundo, o balde com água. No terceiro, a toalha molhada. No quarto, não havia nada. Mas em todos eles, havia a presença do ar condicionado. Com a ajuda de um higrômetro, elas constataram que o balde não ajuda em quase nada. Não adianta, porque a mudança que a gente viu no decréscimo de água no balde foi de 100 ml, sendo um impacto irrelevante no aumento da umidade. Para a surpresa delas, o umidificador não teve o desempenho tão bom quanto o esperado. A toalha molhada, em relação ao ambiente externo, ela variou de 5,7% e o umidificador 7,2%. Mas todos esses recursos precisam estar bem pertinho da cama para fazer algum efeito, a menos de um metro e meio de distância. O médico alergista e orientador da pesquisa reforça que o umidificador, para surtir efeito, precisa sim ficar dentro do quarto e passar a noite toda ligado. Se eu desligar o umidificador, daqui a três minutos a umidade já volta ao normal. Ele sugere ainda que as pessoas usem em casa todas as alternativas juntas para vencer esse clima desértico. Porém, o que importa, eu acho, não é usar a toalha, não é usar o umidificador, é fazer tudo ao mesmo tempo. Se hidratar, tomar muito líquido, hidratação da pele, hidratação nasal.